...na região do sul de Minas, em português. Fortaleza agora tem poucas nuvens, temperatura 29 graus. Desejamos a vocês um excelente rumo. Olá pessoal, está começando já, vai dar um embarque aqui, estamos bem na janelinha. Maltado, montado, montado, que é um grande leão, daqui a pouco está subindo, é lindo, é pôr o óculos para não ver.